Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube, beleza? Aqui é o Dantiano trazendo pra vocês mais uma vídeo gameplay comentada E galera, é o seguinte, dessa vez eu trouxe uma gameplay bem zoeira hoje, bem relaxada Não se preocupem, vai vir os outros vídeos do canal, não parei com a série Daily Contracts Contratos diários, é Eu não parei com a série de contratos diários, mas é bom diversificar um pouco do canal Então eu trouxe aí uma gameplay bem massa, com o pessoal do Raid Cal, tá eu, tá o Nicodayme, tá o Tio Milho, tá o Lucas Fio Fio Tá, deixa eu ver quem mais, tá um bocado de gente, é E galera, é o seguinte, eu vou estar trazendo, com relação a série de contratos diários Eu vou estar fazendo o seguinte, como esse último update deixou as salas, fechou algumas salas Como por exemplo, as salas de nível 0 a 70 Alguns contratos vão ficar extremamente difíceis de fazer O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer todos os contratos, certo, relacionados à build que eu pretendo fazer e mostrar pra vocês Que é a build de Assault, mais a build de Sniper, tá? Pra vocês terem uma base do que dá pra fazer, tá? Então eu vou continuar com a série, eu vou lá fazer os contratos direitinho Até o ponto em que dá pra fazer a build até o level 59 Nessa conta eu não vou pôr cash, tá? Até porque não tem necessidade, seu propósito é mostrar a build Tá bom galera? Então, muito obrigado aí, se vocês gostaram, vocês compartilham nas redes sociais É, no Facebook, no Google+, no Youtube, em qualquer lugar, no seu blog, mostrar pros seus amigos, tanto faz Me ajuda, a sua visualização contribui e muito pro meu canal E queria agradecer ao pessoal do RC, ao Dalírio, ao Lucas Filfil, ao Chupus Bola do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo O Pernalonga É, zoeira velho E deixa eu ver o que mais, o que é que tem mais? O Nico Daime, o Diogo, o The Dart Claro, cara, o The Dart, show de bola Tô assistindo aí, tô acompanhando os seus vídeos das armas raras E é show de bola, cara Então, eu acho que é só isso Então, muito obrigado Fique com tudo, vocês são, ó Na rua é nóis Assim, assim, é, 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 é Não, assim, é Na rua é nóis, cara Beleza, vocês são foda, muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Lighthouse, bora Lighthouse Target Designation ou Team Elimination? Não, Conquest Não, Team Conquest não, velho Não, aí não tem graça jogar Lighthouse, não Que, 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 o que, mano Deixa de ser camper, camper safado Não, cara, eu sou Assault agora Não tô jogando de camper, mas não Então, vamos jogar no, no, no Team Elimination, porra Assault é Team Elimination nessa porra Não, mas Team Elimination é muito grande Você ficar procurando os caras Aí tem muito cara camper Então, vamos, então, vamos em Sam, meu Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ele é mal Nossa, velho, cara desgraçado Os caras já chegam com sangue no zói, porra Ai! Nossa, velho Tá ligado aqueles mosquitos, velho? Que chega assim, do nada ele morde Qual eu tiro agora, velho? Parecendo dois mosquitos Ali, ó, vou flanquear aqui, ó Vou dar uma porra louca aqui E vou flanquear pela casinha Tá, mas toma cuidado Porque tem um cara lá no muro Lá em cima, nas pedras De sniper Opa, tem um cara pra ti Ah, não E eu tirando Vê que merda, velho Vê como o cara é nudo Comecei a atirar no posto Achando que era É com a porra da misão termal Atirando no posto Que merda, velho O cara tá no respawn Atrás da casinha aqui, ó Perto da pedra Atrás da pedra Tô indo, tô indo, tô indo Embaixo, em cima Em cima, em cima Nas pedras aqui, onde fica os guys Aqui, ó Derrubei um Onde tá quase perto do VIP, ó Meu Deus, cara, saiu daí Tá embaixo, porra Olha, eu tô falando Atrás da casinha Nossa Tem um lá em cima da pedra, velho Já era Já era Vi ele lá Nossa, mano Vamos embora Vamos embora É nóis que tá, porra Opa Opa Ali, 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 ó Ali, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ah, velho Não deu pra mim Ah, eu sou o VIP, sou o VIP Ah, vai morrer Voa, facinho Opa, double kill Ó, dantiano Papa kill Papa kill não Double kill Afim de pegar uns triple kill Afim de pegar uns triple kill, velho Ai, 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 ai O cara O cara O cara veio de nova A vez que de pobre E cima de mim, velho Não, não. Ó, o cara nasceu aqui Não, lá embaixo Você viu o cara morrido aqui no meio do mato não, mano? Morreu de faca, eu vi Boa lambida Cadê, velho? Cadê esses caras? Nossa, velho, é termal, é maluco Esse jogo tá otado, Rack Fala sério, o cara jogando MP5 O cara tá sortando, a vida dele é meio assim E quando aquele MP5, a gente ganhou MP5 de no começo do jogo 20 barra 1 Sim, pô, mas aquela arma Ela é ruim e sem skill Mas com skill, aquela arma é muito boa Ela não tem um dano alto, mas ela é boa Posso ser a habilidade do cara também, né? Porque a gente fica chamando de Dizendo que os caras é Rack Mas às vezes o cara tem habilidade Não, mas na moral, velho 23 agora barra 2 Apesar que... Minha munição acabou Agora, na moral Os... Eu não duvido realmente que tenha Rack em Contract Wars não, tá ligado? Mas os... Os que tem, eu acho que... Olha o radar aí, ó Eu tô vendo o VIP Mas os hackers que tem, eu acho que não é tão ruim quanto que tem nos outros jogos, pô Nos outros jogos é palhaçada, pô Eu sou o VIP, eu sou o VIP Opa, ali pedra, pedra, pedra Pedra lá no canto Respalto Pô, pedra, mano Ali no cantinho de trás da casinha Ó, já era, já era Tô com 4 de life Não sei pra que Tô com 13 Eu não sei pra que Essa porra é todo dia Qual foi? Tá onde, Lucas? Eu tô vendo, Lucas Como é que você tá de VIP e mata o cara de faca, mano? Era pra dar te bag agora, mano O cara tá lá na casinha do meio, hein? Eu vi, pelo menos um, eu vi passando pra lá Boa, tô na cola, tô na cola Eles tão lá no capo da pedra Tô na cola Fica aqui perto do Lucas pra ganhar XP Meu Deus, cara, mano Em cima aqui, onde é que a gente encurralou esse? Em cima aqui, onde é que a gente encurralou esse? Tá, tá, tô atuindo, tô indo, tô indo, tô indo Cadê, porra? Alê, eso Isso Bentano Virgem do caralho Ah, só do Yellow Ah, só do Yellow Chegou, chegou, chegou O metedor É, não, esse aí é o transão Do Cristiano Ronaldo Double kill Mortal strike Foda-se Ah, velho, jogou O primeiro gol da copa foi meu Na moral, velho Joguei o mortal strike, não tinha nem mais graça Os caras morreram tudinho Terminar essa partida, vou ajeitar o moleque pra ir pra escola Ah, é só eu entrar, velho Não, 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 não Não pratica o sexo Com adoradores de Cristiano Ronaldo Cadê, mano? Cadê os caras? Ali, um ali, ó Valeu, tio Mi Perdi a kill strike Eu tava fazendo até uma kill strike Ali, oh Eu tava fazendo aquela kill strike tão boa, velho E aí Meu sobrinho chega aí Eu quero tu matar Opa Opa Ui, ui, ui Cadê, Lucas? Lá atrás da pedrinha lá Eu? Lá em cima, lá em cima Já era É o S5 e o Te3 Estão aqui embaixo, embaixo, embaixo Aonde, aonde? Aonde, aonde? Na casinha, embaixo Beleza Tô de apelação de Thermal Glasses My Thermal Glasses Oi Tchau 32 barra 8 Filha da puta Tem um carinha usando o glitch aqui, mano Que filho da puta Que? Usando o que? Glitch Sei lá que porra essa Você sabe o que é glitch? Sei não Bug de cenário Você aproveita um bug Você aproveita um bug de cenário Pra benefício próprio Ai 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 Nossa, velho Filho 19 barra 8 Eu vou dar vazada aí Tô ligado 33 barra 8 Mata teu cu É só até o 59? Só Ah, filhado Queria usar aí pra vocês Mas o level é alto demais Vocês são muito noob, velho 59 Não, noob Cara, é o nosso Nosso leve, meu amigo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo Tô indo Tô indo Atrás de você, cara, vem na faca Porra, o cara não Morreu O cara tancou a porra do estilo todinho Vamos lá no leite Acho que o mapa lá é muito zoado Ah, só é noob, velho Vamos lá Ah, mano É sério mesmo Lá na casinha do meio Lá na casinha do meio Tô de VIP Tô de VIP Opa Ajuda com dois stories Porra, velho Os caras não morrem O cara não morre Porra, esse nick é muito chorão, velho Primeiro Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu mesmo Ei Muito obrigado Eu agora vou cuidar do meu sobrinho Valeu, falou Fui Até daqui a pouco Beleza, mano Vai Dois na faca Sete na... You know what I'm waiting for Eu vou cuidar do meu sobrinho E aí